Não são os papéis que se assinam das iluminações que fazem das cidades amigas, são sobretudo as pessoas, e as pessoas estão aqui conosco. E queria, para não me prolongar muito, deixar aqui duas palavras. Sobre a Europa, a Europa, a história da Europa, é a história de cada um de nós, europeus. É a história deste grupo que esteve cá, durante este tempo, é esta história que faz a Europa. Esta história da união, a história da amizade, a história da aprendizagem em comum. Isto é importante. E eu penso que eles aprenderam muito, sobretudo a estar juntos. E aqueles espetáculos que vimos aqui hoje, demonstraram isso. Demonstraram que, a brincar, demonstraram que quando se juntam jovens de vários países, eles falam a mesma língua. A língua da amizade. Então, eu gostaria de dizer sobre a Europa. Quando falamos sobre a Europa, foi o que aconteceu esta noite aqui, com esses dois shows, o teatro show, o hip-hop show e o song show. É isso. Não há diferenças. Há essa similidade. É esse camp de sombra. É esses momentos que passamos juntos. É esses momentos de amizade, de união e de aprendizagem. Eu queria deixar uma última palavra para os pais. Os pais, os familiares que estão aqui connosco. É isto. É isto que os vossos filhos aprendem aqui neste campo internacional. Podem acreditar que os monitores que aqui estão, os monitores de todo o país, de todos os países que aqui estão, o Francisco, a Manuela, a Susana, o Levi, reparem, a Susana e o Levi, já foram também participantes nestes campos e agora são monitores aqui. Portanto, são todos bem-vindos e fazem esse trabalho. Eu penso que esta juventude que vai enriquecendo este campo é que é importante. Portanto, podem estar confiantes que o que eles aprendem aqui são coisas boas. Eles vão crescendo e isso obriga-los a crescer também. Longe de vocês, dos pais. Nós, pais, nunca deixamos os nossos filhos crescerem. Achamos que eles são sempre pequeninos. Vejam lá, eu tenho 51 anos e o meu pai ainda acha que eu sou pequenino e continua a tratar como se eu tivesse 10, 12 anos. E os filhos que estão aqui sabem que isto vai ser assim. A Susana está-se aqui porque também sabe que é assim. Portanto, fica o nosso agradecimento pela vossa confiança também no trabalho que a Associação de Amizade Póvoa das Inicidades Milhadas tem feito ao longo desse tempo. Na pessoa do Presidente da Associação, que é o Dr. Francisco Casanova, que tem feito um trabalho excelente. Eu que não queria deixar de passar este momento sem agradecer às pessoas que também estiveram por trás disto tudo. Eu gostava de agradecer e queria, se fosse, se eles estivessem cá, se eles estivessem cá, eu queria, mas eu gosto sempre de Cabral Pronto ao Código. Eu queria agradecer e queria que viessem cá acima as pessoas que, e sobretudo, sobretudo, a pessoa que esteve com o teatro. Um pouco de tradução, porque essas últimas palavras foram diretamente para o time porcino, claro, mas é um pouco para todos. Ele foi...